Oi pessoal, tudo bem? Havia um rei chamado Shariat, ele era filho de Manu, sempre foi uma pessoa muito piedosa, conhecia os Vedas, respeitava os sábios. Aconteceu que um dia ele resolveu visitar o Ashram de um sábio chamado Chavana Muni. Ashram é o local onde o sábio medita, onde ele recebe pessoas, onde ele ensina os Vedas. O rei aproveitou para levar sua filha junto, chamada Sukanya, que era uma moça muito bela, e muito nova e inexperiente também. Juntamente com alguns guardas, eles foram até aquele Ashram. Quando chegou, o rei foi dar atenção aos sábios. E sua filha viu que naquela região tinha várias frutas silvestres. Então ela resolveu pegar algumas frutas. E ela começou a andar de um lado para o outro, pegando as frutas. Mas de repente, ela viu um buraco que parecia de uma minhoca. E dentro do buraco, parecia que tinha duas luzes. Provavelmente, ela achou que fosse um vagalume, ou alguma coisa assim. Então, por questão da providência, e ignorantemente, a menina pegou um espinho e começou a mexer naquele buraco. De repente, do buraco começou a sair sangue, como se fosse sangue humano. E dali saiu um senhor, bem idoso, que estava meditando naquele buraco. Era a Tia Vanna Muni. Você pode me perguntar, como que uma pessoa tão grande pode caber num buraco de uma minhoca? De acordo com os Vedas, existe oito tipos de SIDS. Uma pessoa pode ficar maior do que o maior, menor do que o menor. Ela pode levitar, ela pode contradizer a natureza, ela pode contrariar tudo que já foi criado, e assim por diante. Tia Vanna Muni era um desses sábios que conseguiu desenvolver essas oito SIDS. Então ele resolveu ficar meditando num buraco de minhoca, pois ele achava que ali seria um local tranquilo. A menina, quando viu isso, saiu correndo e foi em busca de seu pai. Lá no Arshon, seu pai, que estava com vários soldados, começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo de errado. Os guardas reclamaram para o rei que eles não conseguiam mais evacuar ou urinar. E o rei começou a pensar, alguém deve ter cometido alguma ofensa nesse Arshon. E imediatamente o rei começou a perguntar para todos os guardas, você cometeu alguma ofensa? Você ofendeu alguém aqui? E todos diziam que não. De repente o rei viu a sua filha vindo em sua direção e chorando, e dizendo que cometeu uma grande ofensa, que ela com um espinho havia machucado um sábio que estava na floresta. Naqueles tempos, os reis tinham grande medo de serem amaldiçoados pelos sábios. O rei foi até a floresta e viu Tiavana Muni machucado ali no chão. O rei começou a pedir milhões de desculpas para o sábio e pediu que ele perdoasse o ato ignorante de sua filha. O rei conversou com sua filha. Após ter o consentimento dela, o rei falou para o sábio o seguinte, eu não tenho como espiar essa ofensa, mas se o senhor aceitar, a minha filha gostaria de ficar e se casar com o senhor. O sábio, o senhor idoso, ele estava muito magoado por ter acontecido aquilo. Mas como era uma pessoa sensata, ele resolveu aceitar o pedido do rei. O problema básico é que ela era uma menina e ele, o senhor idoso, mesmo em tempos antigos, especificamente no tempo védico, isso não era muito comum uma menina se relacionar com uma pessoa idosa. O rei, após ter ficado um tempo no archo em Tiavana Muni, ele pediu licença para poder retornar para sua cidade. E a princesa ficou ali e se casou com Tiavana Muni. Sukanya era uma menina muito prendada. Ela aprendeu a entender a mente de Tiavana Muni. Ele, por ter um grande ferimento no seu corpo, volta e meia ele estava irritado. Ela sempre tentava fazer tudo da maneira mais certa possível. Tanto que o sábio, percebendo isso, ele viu o que ele havia feito de errado também, de ter aceitado aquele casamento em meio a tanta dor. Tiavana Muni nunca se aproximava de sua esposa, porque ele também não se achava qualificado para ela. Foi então que naquele ashram, um dia, passaram os sábios Aivini Kumaras. Se você já viu Mahabharata, sabe que são irmãos gêmeos que conhecem toda a medicina ayurvédica. Por conhecer várias raízes, folhas e realizarem várias austeridades, eles sempre mantinham um corpo muito jovial. Então Tiavana Muni pediu para que os semideuses dessem a ele um corpo jovem, pois somente eles sabiam a técnica de como fazê-lo. Para convencer eles, Tiavana Muni disse o seguinte, embora vocês não sejam elegíveis para beber a somaraça de sacrifícios, eu prometo dar-lhe um pote cheio a vocês. Por favor, providencie beleza e juventude para mim, porque eu quero ser atraente para uma jovem mulher. Os grandes médicos Aivini Kumaras aceitaram de bom grado a proposta de Tiavana Muni. E assim eles disseram ao Bramana, apenas mergulhe neste lago no qual nós colocamos várias especiarias, que sua vida será um sucesso e seu desejo será realizado. Depois de dizer isso, os Aivini Kumaras agarraram Tiavana Muni, que era um velho doente, inválido, e com a pele toda solta, cabelo branco e as veias do corpo já visíveis no corpo, e os três entraram no lago. Depois disso, três homens belos, com belos traços corporais, emergiram do lago. Eles estavam bem vestidos e decorados com brincos guirlando de lotos, e todos eles tinham alto padrão de beleza. Sukanya, que viu aquela maravilha acontecer, ela não tinha ideia qual dos três era o seu marido, pois todos eram igualmente bonitos. E não entendendo o que estava acontecendo, ela começou a orar para que os semideuses Aivini Kumaras respondessem a sua pergunta. E os Aivini Kumaras responderam Este é Tiavana Muni, o seu marido. Então eles pediram permissão e saíram daquele local, e retornaram aos planetas celestiais. O problema foi que o rei Shariati resolveu visitar sua filha por aqueles tempos. E quando ele chegou no Arshan, ele viu ao lado de sua filha um jovem muito bonito, tão brilhante quanto o sol. Era costume naqueles tempos que as filhas pedissem a benção do pai, e ela quando se aproximou e prestou respeito ao seu pai e pediu sua benção, o rei falou o seguinte, ó menina impura, o que é isso? O que foi que você fez? Você traiu seu marido uma pessoa muito respeitada e honrada por todos. Embora você tenha aceito casar com uma pessoa que seja velha, doente e pouco atraente, você deixou sua companhia para aceitar outro marido e trocou ele por um jovem. Você nasceu numa família respeitável, e apesar disso você tem um amante e está com ele descaradamente. Com certeza você vai degradar o seu pai e todos os antepassados a uma vida infernal. Sukkani, entretanto, estando muito orgulhosa de sua castidade, sorriu ao ouvir as repreensões de seu pai. Ela sorriu e disse, meu querido pai, esse jovem ao meu lado é seu genro, o genro real. Este é o sábio Tiavana Muni, o filho de Brigo. Assim Sukkani a explicou como seu marido recebeu seu corpo, mas um corpo jovem. Quando o rei ouviu isso, ficou muito surpreso e com grande prazer abençoou sua filha. O sábio, por sua vez, deu várias instruções para o rei como que ele deveria realizar os diferentes sacrifícios. E assim ele conseguiu o néctar da imortalidade daqueles sacrifícios. E ofereceu aos Aivini Kumaras. Mas o problema é que os outros semideus começaram a ficar com inveja, pois os Aivini Kumaras, eles não tomavam o néctar da imortalidade. Só os outros semideus que tomavam. O rei Inza, muito perturbado e zangado, queria matar Tiavana Muni. E, impetuosamente, ele pegou o seu raio e soltou em Tiavana. Mas Tiavana, por ser um yogi muito poderoso, ele paralisou o braço de Inva que segurava o raio. Os Aivini Kumaras, que eram diferenciados dos outros semideus e eram considerados por eles apenas como médicos, a partir daquele momento, eles também começaram a receber o seu marassa de sacrifícios. E os semideuses concordaram em dividir com todos a partir disso.